Tudo começou, acredite se quiser, mas foi ela, viu? A ideia que foi curiar o Orkut dele. Eles tinham uma amiga em comum que disse pra ela que tinha um rapaz solteiro, interessado em namorar. O Orkut, na época, já entregava quem fuçava a vida da gente. Ele viu que ela tinha visto o Orkut dele, então sabiamente procurou ela no Facebook. E começaram a conversar. Mas o melhor é a impressão dela quando viu o Orkut dele. É, gato, mas parece que não vale nada. Que coisa, não? Agora será seu marido, né, minha irmã? E aí, estamos aqui celebrando essa união. E com tantas conversas comigo, começo a ouvir constantemente o nome. Andréia Senhorino pra cá, Andréia Senhorino pra lá. E noto um brilho nos olhos dele bem diferente. Logo pensei, olha aí, a roda da vida vai girar mais bonita ainda. Afinal, família maravilhosa, profissão encaminhada, a saúde e atividade física estão excelentes. As amizades são leais, estava faltando a parceira de vida. Então, finalmente a conheci. Por coincidência, no dia da posse da AGU. E entendi novamente porque ele estava com aquele brilho nos olhos. Aquele mulherão, linda, sorriso fácil, gargalhadas mais fáceis ainda. E que exala só a energia do bem por onde passa. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu peguei refletindo nos últimos dias o que dizer nessa hora tão especial. Vamos lá. Apesar de que falar não é uma das formas que expresso meu amor. Alguns ainda dizem que sou mudo. Escrevi algumas palavras. Eu penso que o amor não são palavras ditas ou declaradas. Mas sim momentos, detalhes, atitudes ao longo da jornada. Que muitas vezes nos colocam e apresenta desafios. Que juntos conseguimos enfrentar e superar. Lá se vão 10 anos, 10 meses, 6 dias do seu primeiro sim. Ao aceitar namorar comigo. Durante esse tempo todo, muitas coisas aconteceram. Envelhecemos, crescemos, amadurecemos emocionalmente juntos. E o mais importante de tudo isso. Eu tenho sempre a impressão que nosso amor só cresce e se fortalece. Quem diria que um relacionamento derivado de uma rede social chegaria onde estamos hoje. Tive sorte ao encontrar você. Mas o melhor foi você também ter me encontrado. Eu tenho muito orgulho da mulher que você se transformou. De levantar a camiseta Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Fazia tempo que não queria alguém com tanto querer Daquele jeito de avermelhar até a bochecha Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Independente da pureza e inocência que você traz no coração, você é uma mulher forte, inteligente, determinada, empática, solidária como ninguém. Comigo, com os familiares e com os amigos É incrível como você sempre tem as palavras certas para os momentos mais difíceis Hoje é o nosso dia O nosso casamento Hoje é o primeiro dia No caso, o segundo Porque nos casamos ontem no civil Do início da nossa família Que tenho certeza que será frutífera e próspera Pois nós somos Nosso futuro será mara Como você diz Maravilhoso Que mulher incrível Leve como pena A alma mais sensível Clareza de pensamento O meu caminhar Fazia tempo que não sentia o meu peito bater Daquele jeito de levantar a camiseta Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Tu existe pra cruzar o meu caminho Eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que um tanto Só você não percebeu Tu existe pra cruzar o meu caminho Eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que um tanto Quanto só você não percebeu, ainda bem chegou, momô, 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 ainda bem chegou, momô. É difícil escrever algo que eu consiga mensurar o tamanho do meu amor e da admiração que eu tenho por você e por tudo que temos construído juntos ao longo de todos esses anos. Parceria, lealdade, companheirismo, cumplicidade, amizade, amadurecimento e muito, muito amor. Foram 11 anos e 2 meses desde o nosso primeiro beijo e só a gente sabe o quanto lutamos e tudo o que vivemos para estarmos aqui agora, diante de todos os nossos melhores amigos e nossa família. Nem nos meus melhores sonhos eu conheceria alguém de um coração tão puro e tão incrível como você. Obrigada por ser a pessoa que incentiva tudo o que há de melhor em mim, por conversar comigo pelo simples olhar, por ser sempre tão parceiro e tão companheiro, pelos puxões de orelha sempre que eu mereço. E que puxões? Por ser a minha serenidade nos momentos de caos e a serenidade e a ansiedade minha. Painted a picture of 65 years In one little house More than a memory More than saying I do Kiss you good nights And I love yous Me and you, baby We'll walk in the footsteps Build our own family One day at a time Ten little toes A painted pink room A painted pink room Our beautiful baby Looks just like you And we'll build this Love From the ground up Now till forever It's all of me All of you Just take my hand And I'll be the man Your dad hoped that I'd be And we'll build this Love From the ground up For worse or for better And I will be All you need Besides you I'll stand Through the good and the bad We'll give all that we have And we'll build this Love From the ground up Tive também A oportunidade De conhecer seus pais Sua família Seu cunhado Seus sobrinhos Seus amigos E concluí O porquê Dessa Andréia Senhorino Ser tão inteligente Dedicada A família E amigos E ter um nome Tão elegante Quanto ela E ainda Consegui Mesclar Toda essa chiqueza Com tanto Bom humor Sempre E ao longo Desses anos Como acumulamos Histórias Engraçadas Juntos Dava pra fazer Um stand up De nossas vidas Amigos e familiares Mas o mais importante Foi presenciar A construção Da linda história De amor De vocês E a decisão De amar Um ao outro Foi tomada Lá no primeiro Eu te amo A decisão De amar é fácil Claro que não Mas a cada dia Vocês estabelecem A aliança Entre vocês E o sim Sim Eu quero amar O João Paulo Sim Eu quero amar O Andréia Quando se perdoam Quando renunciam Quando entregam Sentimentos Um ao outro Ou seja Quando se preocupam Em fazer o outro Feliz Sei que é clichê Mas te digo uma coisa Diante dos nossos amigos E familiares Você é E sempre será A minha melhor escolha Se eu tivesse a oportunidade De escolher novamente Uma companheira de vida Eu te escolheria de novo Tem uma canção Que sempre me lembra Muito você Vou lê-la Deus criou o universo Em harmonia Fez o sol Que dá calor Aos nossos dias Fez a lua Pra servir de inspiração E a chuva Para matar a sede Do sertão Fez o rio Só pra se encontrar Com o mar Deu o dom A minha voz O meu cantar Fez a árvore O fruto E a flor Fez o homem A mulher E fez o amor E fez você pra mim Obra-prima De vista Obra-prima De um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina Que eu ganhei do Criador Te amei ontem Te amei ontem Te amo hoje E te amarei ainda mais amanhã Me sinto muito grata Pela oportunidade De viver um relacionamento Tão seguro E verdadeiro como o nosso Desejo que essa nova fase Da nossa vida Seja marcada por muitas Realizações Conquistas Cumplicidade Sabedoria Que possamos continuar Nos encontrando E nos amando E nos amando Assim como Temos feito Todos esses anos Eu prometo dar o meu melhor Pra que a vida Seja mais bonita Os dias sejam mais alegres E a rotina Seja mais leve Prometo te escolher Todos os dias Da minha vida Chegou a nossa hora De brilhar Amo você I've been a winding road Oh I know you know Sometimes a stranger In my home Keep going back and forth Through the open door I'm still learning To be still This girl ain't going anywhere This girl ain't going anywhere I can promise you this Now I know for sure This girl ain't going anywhere E desejamos do fundo do coração Que apesar de desafios Jamais sucumbam ao mal Que suas diferenças Não gerem desavenças Que entendam Que não há vida Sem contratempo Que não importam As quedas É preciso se pôr de pé Que a cada aurora Se abracem Para que o vosso amor Prevaleça Se renove a cada dia O compromisso aqui firmado Com a certeza De que Na pela caminhada Que escolheram Por todos aqui presentes Com a mais sincera Amizade e carinho Vocês sempre serão Amados Beijo seu marido Beijo a sua esposa Que Deus abençoe Beijo seu marido Beijo a sua esposa Toz только Tchau Me 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 Amém. 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 Amém.